Vai, 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 vai Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Cara de santa, você não me engana, então tá rebolando com cara de mau? Na moral, na moral, na moral, ela vai contrair na poceta do pau Na moral, na moral, ela vai contrair na poceta do pau É só brotar no baile o funk, e beber as tala vista É só passar que a xereca pisca, eu passo a buceta pista É só passar que a xereca pisca, vai do pai à dos santa Vai, 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 vai... Vai aí DJP, porra, é? Vai, 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 vai... Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, os cria vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, os cria vai vim botando Cara de santa, você não me engana, então tá rebolando com cara de mal? Na moral, na moral, na moral, ela vai contrair na boceta do pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contrair na boceta do pau Na moral, na moral, na moral, ela vai contrair na boceta do pau É só brotar no baile o funk e beber as talas vistas É só brotar no baile o funk e beber as talas vistas É só passar que a xereca pisca Eu passa do zip da caça, os cria vai vim botando do strip da caça, os cria vai vim botando Canal funk! Tô eu porra, ao trem! Embiga!